e é isso pessoal vamos então fazer aqui mais um melhoria 85 mais frente terminá-lo ao máximo então vamos lá a gente vai mandar aqui no gol o goleiro neto cachorro raro e brasileiro tô mandando aqui o Daniel um cachorro raro aí da Espanha vou mandar o Muciele cachinha mutante aí da França estarei mandando aí também o cã cachinha mutante aí é alemão né zagueiro aí vou mandar o branco Kovacic cachorro raro aí da Alemanha estarei mandando aqui também o Pelegrini cachorro raro aí da Itália mandamos aqui o Kovacic cachorro raro aí da Croácia vamos mandar o Paco Alcácer cachorro raro aí da Espanha também Rodrigo cachorro raro aí brasileiro mandar aqui o Nunes cartinha seleção da temporada Uruguai e estarei mandando aqui o Ozzy Oyazabal cachorro raro espanhol nossa aí de 87 55 51 de equipe então tá tranquilo vamos enviar aqui e pegar aí mais um melhoria aí 85 mais vezes 10 aí né ver se a gente vem jogador repetido o jogador que seja quem está na casa aí do mutante Messi ou o Ronaldo aí mutante né vamos ver quem vai vir aí a gente consegue aí nessa caçada aqui né vamos lá abrir aqui mais um pé que aí e assim que vem repetido a gente vai terminando o máximo aí então vem aí português é se a ver o João Félix aí seleção da temporada né viu João Félix e nessa altura aí do campeonato não vale nada né não vale mais nada mas esse é na grussa rave Carrasco viu se ele mani tem um brêmio e mal do bar de Thiago e Morales aí repetido então é isso pessoal deixa o like aí para fortalecer o canal tamo juntos então vamos nessa caçada aí que vem repetida a gente utiliza aí para fazer aí o próximo jogador né